Um bairro com vida própria, comércio ativo, assim como a população que aproveita a academia popular para manter a forma. Mas ainda é possível ver o contraste da natureza bela com o trânsito intenso de uma região que cresce a passos largos, como os passos de meninos e também meninas que correm atrás da bola. Por falar nela, a pelota está em alta. O time do bairro anda inspirando a molecada, que grita com força o amor pelo representante da região no futebol amador. E no Mansur é assim. O clima do futebol está em todos os cantos e na cabeça de muitos. Um dos destaques do time tem o apelido do predador dos mares. Mas Fabinho Tubarão a fera também com a tesoura e com a máquina nas mãos. É corrida, né? Como para todos os jogadores aí, todo mundo trabalha, ninguém vive do futebol, né? Trabalho o que garante o sustento ao meio da equipe do Mansur, mas atrapalha na hora de jogar aquele rachinha no meio da semana. Mas sem problema. Três ou quatro corridinhas e ele está sempre pronto para demonstrar outro talento, o com a bola nos pés. Durante a semana tentar dar uma corridinha, duas, três corridinhas para estar, pelo menos, não estar tendo várias lesões, né? E chegar no domingo tentar desenvolver o melhor papel para tentar garantir os pontos. Além de fazer o estilo dos mais jovens, Fabinho também segue uma tendência própria. Bem peculiar. É o estilo boleiro. Tênis, camiseta, corrente de prata, boné de abarreta e uma tatuagem no braço ditam o visual do craque. Sempre tive esse estilo, apesar da idade, né? Sempre tive o estilo de usar boné, usar bermudão. Nunca gostei de trabalhar de calça, ainda trabalhei de bermudão. E é o jeito que a molecada curte aqui, todo mundo já adaptou ao meu estilo. E o experiente atleta amador cuida do jovem talento, cria de outro craque. Marcos é filho de barata, atacante do Mansur. Aos 14 anos, o moleque da bola está jogando no interior paulista, tentando trilhar caminhos bem contornados, como os desenhos no corte de cabelo. É, meu pai já tem uma história no futebol e eu estou tentando agora trilhar a minha história. E no cartaz, todo mundo convocado. Domingo é dia de futebol. Mansur contra a nova aliança. E a confiança da galera é total. E vai ficar em primeiro lugar domingo, rapaz. Não tem dessa não. Todo mundo torcendo, uma bela equipe, vai ganhar domingão. É nóis. As taças e troféus são o objetivo. E subir? Subir como a pipa de um garoto simples do bairro Mansur, que traz na camisa a palavra de toda a galera que é verdadeiramente... E tem o melhor! O que é 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 Obrigado.